Dica desse cantamento Vejo uma pequena nuvem O tamanho do amor de um homem Mas este é o sinal Que a tua chuva vai descer Vejo uma pequena nuvem O tamanho do amor de um homem Mas este é o sinal Que a tua chuva vai descer Vai chover Vai chover Várias com bodas do céu E vai chover Vai chover Várias com bodas do céu Várias com bodas do céu Várias com bodas do céu Vejo uma pequena nuvem O tamanho do amor de um homem Mas este é o sinal Que a tua chuva vai descer Vejo uma pequena nuvem O tamanho do amor de um homem Mas este é o sinal Que a tua chuva vai descer Vai chover Vai chover Várias com bodas do céu 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 Várias com bodas do céu